Vamos lá, vamos começar tranquilo? Jesse, pra quem você vai dar a explosão de amor? Explosão de amor, eu vou dar pro DG. Porque nesses últimos dias ele tava super carinhoso comigo. Me deu até um abraço, falou que ia ficar tudo bem. Então vou dar a explosão de amor pra ele. E você, Gustavo? Olha, a minha explosão de amor vai pra Paulo André. Porque se você quiser, eu quero também. Que isso, cara! Olha isso! Essa frase é minha, tá? A gente tá muito moderno, cara. Ai, gente, que chique. E eles são amigas, não vai dar problema nenhum. É, chama! Vem com nós, Pé. Quarto triplo lá. Olha, que hora é a turma! Cara, ainda são 11 horas ali. Não, vai virar agora. São 11 ainda? Então cancela. P.A., era brincadeira. Agora, Jesse, vamos começar a deixar legal Pamonha. Quem é? Pamonha ou Eli, né? Se você abrisse, você sabe que só tem Pamonha. Nossa! Foram os dois. Pelo amor de Deus, né, galera? Mas vocês estavam tão amigos agora. É, mas aí eu tava com problema, você sabe? Tava cheio de problema. Cheio de problema. Então, aí, saí, vi o que que tava acontecendo. Fiquei... Eu fiz isso quando me contaram as coisas. Eu falei, quê? Eu tava indo tão bem, eu tava indo tão bem, votando Eli toda semana, fora Eli. Aí, de repente, fui levada ao lado dele. Pois é. Porque você ficou de carro da Pamonha um dia lá. Foi isso, foi isso. Mas o que que você viu dele que tinha uma boa? Não, é porque lá dentro tava total contra ele, né? Se voltando e tudo mais. É, voltou várias vezes. Só que aí, como o jogo foi se configurando, eu fui me aproximando, mas ainda assim, ficava falando que eu não queria fazer parte daquele grupo, não me sentia parte do grupo. Mas aí, as meninas saíram, eu fiquei, tipo, só eu e o Eli, né? Então, não teve muito o que fazer. Aí, eu saio e vejo o porquê dele ainda tá lá até hoje, tudo que aconteceu, dele não ter ido no paredão antes, né? Então, aí, depois, fiquei meio assim, é... E você, Gustavo, o que que deu Pamonha pro Eli? Oi, o Eli, eu já achava Pamonha desde a... Coitado. Desde antes de entrar na casa, quando ele dá aquela indicação lá, ele tem o poder de indicar o DG e ele fala, não, eu vou indicar o DG porque ele me vetou da prova do líder, mas também porque era o que o Rodrigo queria, já querendo não se comprometer. É a atitude de um Pamonha. É, mas essa atitude, ele fez ele chegar até aí, de repente, né? Ah, mas eu prefiro sair como um não-Pamonha, do que viver pra virar Pamonha. Boa! Uau! Aspas. Aspas, fecha aspas. Quem viver, verá. Bom, Gratiluz, Jessi, pra quem vai ser o Gratiluz? Eu acho que é o que eu mais sei aqui, né? Gratiluz é pro Scooby, né? Por quê? Tá sempre paz e amor, tá sempre de boa com tudo, nada tá ruim, tá tudo ótimo, vamos ver a metade do copo pra cima e não a metade do copo pra baixo, né? Mas ele deu uma tretada ali com o Arthur, né? Graças a Deus, que é super feliz, né? Porque, pelo amor de Deus, alguém tinha que brigar com o Arthur. Gente, afinal de contas, paredão falso, conta ou não conta? Não, eu acho que conta. Conta como paredão, mas não tem risco de sair. É. Então, na dinâmica lá... Até porque, quando eu saí, eu fui a décima quarta eliminada, e não a décima quinta, e eu fui o décimo quinto paredão, né? Então, é isso, conta como paredão. E você, Gustavo? Meu gratiluz vai pros pontinhos de luz. Mais paz no mundo, menos ódio. Espero que eu volte a poder andar nas padarias desse Brasil aí. Então, gratiluz pra vocês, é só amor. Gosta tanto de comer um sonho, né? Deixa o rei pro jogo. É isso aí. Pontinho de luz, saiu bem. E qual é o próximo, dona Ana Clara? Nota de três reais, vai, eu gosto desse. Eu gosto também. Vai, Jess, pra quem vai ser a nota de três reais? Pro Arthur, porque eu acho que não é possível que uma pessoa consiga manter uma coisa sempre perfeita, maravilhosa. Então, pra mim, tem algum tipo de falsidade ali por trás. Eu vou ser diferente, eu vou botar a nota de três reais no Scooby. Porque esse cara não existe, cara. Esse cara não existe, ele é um personagem à parte do mundo mesmo, assim. Ele tem um fantástico mundo de Scooby, que é sensacional, cativante, que você faz acreditar que existe uma nota de três reais, e se ele contar ali, ele vai. Mas você que morou com ele, né, esse tempo agora, você sente que é a personalidade dele, ele é assim? É. Ou talvez ele tenha ativado um modo pelo Big Brother, né? Você não sei brincadeira, o Scooby é uma das pessoas que eu sou mais grato de ter conhecido na casa, porque ele trouxe uma leveza pra mim também, um modo de... Todo mundo deveria ter um pouco de Scooby na cabeça, que eu acho que... Ajudaria. Ajudaria, faria bem. Contagia, assim, as coisas dele. Não, contagia aqueles apagões que ele tem. Existia se tava ele e o PA, o PA também tava dando umas Scoobyadas, assim. Eu não posso ficar perto dele, não, cara. O Bruno já faz isso naturalmente, botou ele em Scooby e não tem programa. Não, vai ter diálogo. Gente, ó. Você vai estar aqui. Não sei não, hein. Eu tenho que estar aqui nesse estúdio, hein. Ó, não sei se vai dar certo. Demais, demais. Agora o emoji mais legal, Bruno. Olha como é que ela é, cara. Ela gosta do tóxico. Tóxico, Jesse. Pra quem? Poderia colocar pro Arthur de novo, né? Mas vou colocar pro PA, que não recebeu nenhum. Não, não precisa botar em todo mundo, não. É, pode repetir. Não, mas eu vou colocar no PA, porque a gente teve altas tretas lá na casa. Porque ele é muito gato mesmo. Não tem como negar isso, tá? Ele é tudo mesmo, não tem como negar. Mas ele tem muitas atitudes de menino birrento, sabe? Muito bobinho algumas vezes. Então, vou colocar ali só pra dar uma alfinetada mesmo. Você acha que a convivência com ele, em alguns momentos, era tóxica, isso? Era. Em alguns momentos, era. Você chegou a falar que demorou pra se enturmar com ele, que ele iria mais fechadão, né? O PA. Mas depois você acabou... Exatamente, porque quando eu chego ali... Conquistando ele, tu foi querendo conquistar. Não, o Gustavo tava pro game. No foco. Eu comecei falando assim, PA, se eu fosse 20% menos hétero, eu ia querer te pegar. Mas no final, eu tava, me pega. Já tinha virado 80. Eu já mudei de ideia. Vamos tentar. Tava dando graças a dele. Vai ter até que o PA não precisa nem do apelido, né? Exato. Eu só quero isso, PA. Paulo Amigo. O que é isso? Paulo Amigo. Paulo Amigo. Ele falou assim, Jesse, ainda bem que você ainda tá aqui, porque pelo menos quando o PA tá lá na piscina, você fica olhando, a câmera foca em você. Porque se focasse em mim, ia ficar chato, né? O meu tóxico. Vai pra Jesse. Não pode. Não pode. Olha como que você é, Gustavo. Olha como que você é. Porque Jesse, às vezes você tava podre, Jesse. Como assim? Eu não tava. Não, podre. Precisamos de um atendimento médico. Podre. Eu preciso de atendimento, pegaram, eu não tava. Sim, Jesse, peidoreira. Que isso? Que é? Você não pegou isso, Bruno? Não, eu não... Você não estuda, não, a gente teve que fazer programa. Não, não, mas 24 horas eu não vejo, não. Os melhores momentos, a galera passava mal, o olho ardia, a galera ficava enjoada, querendo Olha a DG, olha a DG. Eu pedia atendimento, eu falava, gente, eu não tô bem, eu tô podre, pelo amor de Deus. Alguém pede atendimento, vai. Ela não vale, vai. Ninguém pedia. Ninguém pedia. Mas Flora, foi o cheiro do tempo, porque você não sentiu aquele cheiro, mano? Manda um aí. Manda um aí, vai aí, vai aí, vai aí pra gente. Botou em quem? Botei na Jéssica. Não, não pode, eu já tô eliminada, gato. Mas valeu pra expor os peidos de Jéssica. Nossa, fiquei sem grato, você não tem cara de peido. Os latos, né? Ele é cheio de problema. Os latos, não vamos falar peidos, que tem gente em casa que fala... Pum, punzinho. Ah, gente, pelo amor de Deus, vamos me respeitar também, né? Ah, então eu não posso pôr na Jéssica. Alguém que tivesse uma presença... ...cômoda. É, tóxica. Não, eu vou colocar no Arthur também, então.